Oh, tipo eu Olha, eu tô levando aqui copy, deixa eu conto copy, deixa eu conto fui drments de artistas deixa comigo 本当i não, mas lembra vale então Música Fantasma Não, foi só minha barriga Isso foi o fantasma Não, foi só minha barriga contando a história da filhote com o foco Poder feminino de filhote E barquinhos Precisamos descobrir o fofinho Fofinha? Pessoal, olha só esse truque Não, foi só minha barriga Não, foi só minha barriga Não, foi só minha barriga Tchau, tchau.